O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Todos os domingos, nos domingos é quando nós professamos a nossa fé e também nas solenidades. Nós dizemos que nós cremos em um Deus que é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Visíveis porque nós temos os nossos sentidos da visão e nós conseguimos enxergar. Mas também tem os seres invisíveis, que nós não temos essa capacidade de poder enxergar, que é justamente o que a igreja hoje está nos levando a relembrar, que esses seres invisíveis que Deus criou, Ele nos deu também de presente para que eles possam nos proteger. São aqueles que já, diante da face de Deus, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, eles já contemplam, estão diante da face de Deus e contemplam a face de nosso Senhor Jesus Cristo, a face do Pai, a face do Divino Espírito Santo. E que Deus dá para eles uma missão. Ali, quando nós somos concebidos no seio da nossa mãe, esse anjo já vem e Ele vai nos conduzir durante todos os momentos da nossa vida para que um dia nós também possamos contemplar a face de Deus junto com Ele. Vocês veem que a oração da coleta que eu acabei de dizer, ali vai dizer assim, que Deus, na sua divina providência, diante desse mistério da providência, Ele nos dá os anjos para que Ele nos proteja de todos os perigos. E não vamos aqui pensar que o perigo é simplesmente de um carro que vai nos pegar, aí o anjo vem e desvia. Também isso pode acontecer. Mas é muito mais do que o perigo de um acidente. É um perigo do grande acidente que poderia nos levar à perda da nossa salvação. Tudo aquilo que nos leva ao perigo de nos levar a pecar e a ofender a Deus e, em consequência disso, nos levar à perdição eterna, os anjos estão ali nos protegendo. Nos protegendo da ação dos demônios que querem nos perder e daquilo também que vem de nós mesmos. Porque nós temos três inimigos que nós devemos combater sempre. Nós mesmos, o mundo e o demônio. E tem muitas coisas que por livre e espontânea vontade nós acabamos por conceber. E os anjos estão ali para não permitir que nós venhamos a conceber o mal. Mas não esqueçamos que tudo vai sempre depender de nós. É nós que vamos dizer se aceitamos ou não aceitamos. Mas os anjos, o nosso anjo da guarda, ele está ali pronto, de prontidão, sempre ao nosso lado. Para a gente compreender o que seria um anjo que estaria sempre do nosso lado, vejam essas grandes autoridades que têm aqueles seguranças. Segurança está ali do lado o tempo todo. Para onde eles vão, segurança está ali e ficam atentos para ver se tem alguma coisa que pode colocar em perigo aquela pessoa que ele está tomando conta. Eles estão sempre ali olhando de um lado para o outro. e se eles veem alguma coisa, eles já vão em cima. E se aquela pessoa que está ali, que eles estão tomando conta, se tem alguém que avança em cima, eles vão em cima para proteger aquela pessoa. É assim que o nosso anjo da guarda nos defende contra as potências do mal que estão sempre ao nosso derredor, que estão sempre ao nosso derredor, rodeando-nos, como diz São Pedro na sua carta, que o demônio está como um leão a rugir, rodando ao nosso redor, procurando-nos devorar. E o nosso anjo da guarda nos protege, como está dizendo aqui, no livro do Êxodo, assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho. E aqui, mais uma vez, de tudo aquilo que pode colocar em perigo a nossa salvação, e te conduzirá ao lugar que te preparei. Que lugar esse que Deus preparou para nós é o céu. É a eternidade. O desejo do nosso anjo da guarda, porque é o desejo de Deus, que é a missão dele, é fazer de tudo para que nós consigamos chegar ao céu. Para nós contemplarmos a face de Deus junto com eles. Olha que missão. grandiosa que os anjos têm. Mas eles são invisíveis, nós não vemos. E nós temos o perigo de esquecer que eles estão ao nosso lado. E a igreja, sempre no dia 2 de outubro, nos faz recordar. São eles que nos levaram à pia batismal para que a Santíssima Trindade pudesse habitar dentro de nós. Foram eles que nos levaram lá a pia batismal para que nós nos tornássemos somos filhos da igreja, herdeiros do reino dos céus. foram eles que nos conduziram. à pia batismal justamente para que nós, através das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, nós pudéssemos nos apegar a elas para que nós, assim, pudéssemos ser conduzidos à eternidade. foram eles que nos conduziram à nossa primeira comunhão. E ali, quando nós recebemos Jesus, e como eles não podem receber como nós, eles se colocaram em adoração diante de nós. porque dentro de nós, nós fazíamos a nossa comunhão com Jesus Cristo. E ali eles adoraram. Foram eles que conduziram àqueles que se casaram ao altar para que aqueles que se casaram pudessem cumprir a missão, à sua grande missão de se amarem e darem filhos para Deus. Foram eles, foi ele que me conduziu, meu anjo da guarda, para a minha ordenação sacerdotal. Ele estava lá, se alegrando por eu ter obedecido ao chamado que Deus me fez. Foi ele também que, no dia da crisma, ele estava ali do seu lado. se alegrando por você ter recebido o Divino Espírito Santo para que você se tornasse um grande soldado, defensor de nosso Senhor, defensor da fé católica. Olha como é que eu estou falando para vocês, para vocês verem como o anjo da guarda, ele está, o nosso anjo da guarda, ele está bem presente na nossa vida, nos momentos mais importantes da nossa vida. É ele que nos conduz à oração, porque nós somos preguiçosos, nós somos acomodados, são eles que nos incentivam, que dizem, vamos rezar, vamos rezar. não foi assim que o anjo de Portugal falou para os três pastorinhos um ano antes deles de Nossa Senhora aparecer, porque teve uma preparação que foi feita, a primeira das coisas que ele pediu foi rezar. E quando os meninos, em vez de estarem rezando, eles estavam brincando, ele apareceu e diz o quê? Eu não disse que era para vocês rezarem. Porque sem a vida de oração, como é que nós vamos saber e entender o que Deus quer para nós? E como é que nós vamos nos conduzir, ser conduzidos à salvação se nós não rezamos? Ele está aí do teu lado. Você que está participando aqui dessa missa agora, e você que irá participar daqui a pouco, ou você que vai participar no próximo domingo, mas para você que está aqui agora, o seu anjo da guarda está aí do teu lado, te ajudando para você ficar atento à palavra de Deus que foi proclamada, porque nós temos essa tendência de nos distrair. eu até brinco, eu até posso até dizer, brincar assim, que na hora que nós estamos ali meio que distraídos e pensando em outras coisas ou conversando, é ele que toca assim, nós diz, olha, atenção, presta atenção, Deus está te falando, presta atenção no que Deus está te falando, é ele que vai levar as suas preces, na hora que o sacerdote colocar as ofertas aqui que serão transformadas no corpo e no sangue de Jesus e nesse momento do ofertório, nós elevamos as nossas preces também, é ele que vai lá diante de Deus para levar os nossos pedidos e daqui a pouco ali no prefácio eu vou dizer que as nossas vozes vai se juntar a voz dos anjos naquele momento que nós falamos santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, os anda nas alturas, nós vamos nos juntar a eles e na hora que nosso Senhor vier no altar, naquele momento que no caso eu, que estou celebrando essa Santíssima Eucaristia, esse sacrifício do Senhor, na hora que eu impor as minhas mãos sobre as ofertas, eles se ajoelharão em adoração. aquele que eles contemplam na eternidade, agora ele vem contemplar, vem adorar, vem se pôr em adoração nos convidando também a nós nos pormos em adoração nessa consciência de que Jesus está presente ali naquele momento e é ele que vai se alegrar na hora que nós nos alimentarmos do Senhor porque é ele que nos conduz para isso sabendo que é o Senhor que vai nos dar toda a força necessária para que nós possamos nos conduzir nessa vida junto com o próprio pão o pão do céu o pão da vida que vem e ele se alegra quando nós nos alimentamos do corpo do Senhor e é ele que nos últimos momentos da nossa vida vai estar ali prestes a cumprir a missão dele nos últimos momentos da nossa vida se você tiver a graça né e eu também de ter um sacerdote que no último momento leve a eucaristia o chamado viático porque aí tem que ver também se a pessoa tem consciência ou se pode receber a eucaristia a última eucaristia e ali ele vai estar do lado na hora que o sacerdote der a unção nos preparando para a eternidade e quando nossa alma sair do corpo é ele que vai nos conduzir diante do julgamento final os santos dizem que quando o anjo da guarda ele nos conduz diante de Deus para o julgamento dizem que eles ficam ali aguardando né o que Deus vai dizer em relação a nós se Deus diz vinde bendito ele continua conosco e ele se alegra missão cumprida mas se Deus disser afastai-vos de mim assim dizem os grandes os santos que ele abaixa a cabeça num ato de tristeza muito grande porque aquela pessoa que ele quis e fez o possível para que ela se salvasse ele abaixa a cabeça num ato de tristeza muito grande e ali acontece a separação definitiva ele vai diante da face de Deus e o condenado vai para o inferno porque o nosso anjo não nos vai acompanhar para o inferno até no purgatório ele nos acompanha mas para o inferno não que tristeza para aquelas pessoas que sendo conduzidas pelos anjos não quiseram ser conduzidas os anjos foram em todas as etapas da vida levando aquela pessoa incentivando a ir por aqui e a pessoa na decisão disse eu vou por cá e causou toda essa tristeza e no momento missão perdida meus irmãos a missão que o anjo tem na nossa vida não pode ser perdida nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida porque na vida de muitos isso aconteceu por isso que os pais devem incutir no coração dos seus filhos já desde criança que eles tem um protetor que é invisível que eles não veem mas eles veem a ele e que os protegerá e que em todos os momentos aonde quer que eles estejam nos perigos que o mundo vai oferecendo eles possam recorrer ao anjo da guarda para os proteger a gente vê casos né histórias de pessoas que é como se esse anjo tivesse materializado mesmo em uma pessoa porque eles são invisíveis e de repente assim do nada aparece uma pessoa e vai conduzindo ela para determinado lugar e depois que a pessoa sai daquele perigo desaparece ninguém sabe de onde veio nem para onde foi e aí a pessoa tem aquele insight que diz assim foi meu anjo da guarda foi ele que me protegeu não permitam que a missão do seu anjo seja em vão nós precisamos ter uma sensibilidade muito grande para nós entendermos que aquela aquela palavrinha que veio na nossa mente na nossa inteligência foi ele que soprou para que nós possamos sair dessa ou daquela situação aquela santa gema galgane ela teve a graça de ver ela via o anjo da guarda dela conversava com o anjo da guarda dela interessante que ela pensava que ela era tão inocente que ela pensava que isso era normal na vida de todo mundo mas não era Deus concedeu essa graça primeiro para que ela visse que tem e para nós acreditarmos que ele existe e ele nos protege mesmo e tinha momentos assim que quando ela cometia uma falta uma faltazinha uma falta leve ela quando ela o olhava ele estava com uma cara de tristeza tinha vezes que ele estava com cara brava de bravo para mostrar para ela não é isso que você tem que fazer isso não agrada a Deus e no momento que ela fazia atos bons aí ela via o anjo da guarda dela sorrindo e feliz e como nós já estamos chegando ao final dessa humilha eu quero deixar essa pergunta para você que é para você refletir também durante o dia ou durante toda a sua vida se assim você quiser quando o anjo o seu anjo da guarda que te protege está ao teu lado o maior tempo da vida o maior tempo que ele está porque ele está sempre ele está alegre ou feliz a tua vida tem alegrado o seu anjo da guarda e tem uma coisa quando eu falo que tem alegrado ao anjo da guarda é porque tem alegrado a Deus eu fico imaginando aquelas pessoas que estão embrenhadas no pecado na lama do pecado quanta tristeza e aquele pavor e aquele medo de perder aquela criatura que somos nós aquele ser humano que somos nós o medo de perder e ele está ali fazendo o possível e nós não damos ouvido e acabamos por dar ouvido ao espírito maligno que quer nos perder que quer nos levar a perdição então desde quando eu levanto até a hora de eu dormir como será que meu anjo da guarda tem ficado em relação às coisas que eu fiz durante todo o dia para terminar veja a tristeza que poderia ter ficado aquele anjo da guarda um dia eu fui passando ali no velório tinha um grupo tinha um número de pessoas lá aí eu fui ali no barbeiro cabeleireiro cortar meu cabelo aí ele eu disse é o velório lá tem tem uma pessoa lá que morreu ele disse é aquela pessoa lá foi assassinada mas ele também matou foi assassinado mas também ele matou o mundo do crime quantas vezes o anjo da guarda deve ter inspirado ele a não entrar no mundo do crime e ele não obedeceu que tristeza causou e agora está ali um falecido que num momento assim chega uma pessoa para em frente a ele dá seis tiros ele morre ali na hora morreu sem ter tempo de se arrepender que tristeza que tristeza para o anjo da guarda e que tristeza para Deus que Deus nos conceda a graça disso não acontecer conosco porque a questão não foi nem os seis tiros que tomou porque eu posso até tomar seis tiros também na cara na cabeça mas o problema não é o tiro o problema é a condição que eu estava na condição de santidade ou na condição de perdido que o nosso anjo da guarda nos proteja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima não Mãe 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 Vai me crus coury Legenda por Sônia Ruberti